A Câmara de Forró 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 Na Hora A Câmara de Forró A Câmara de Forró A Câmara de Forró A Câmara de Forró Câmara de Forró A 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 Câmara de Forró Quem és tu, quem fostes tu, não és nada, se não vira pior, eu fui errada, tu foste errado também. Amiga Celina, aquele abraço, não me obedece um sacrifício, sorrisse do meu suplício, me trocando por alguém. Obrigada, obrigada. Se eu errei, se peguei, o que importa? Se aos teus olhos eu estou morta, pra me morrer-se também. Se eu errei, se peguei, o que importa? Se aos teus olhos eu estou morta, pra me morrer-se também. Se aos teus olhos eu estou morta, pra me morrer-se também. Se aos teus olhos eu estou morta, pra me morrer-se também. Eu era tão feliz, que é tudo muito bem, eu nem desconfiava, que eu não era de ninguém. O nosso amor eterno, tá ficando passageiro, eu acho que eu estou perdendo você. A gente já não fala mais de amor, você já não liga mais pra mim. E tudo que eu te faço dói, você nunca me tratou assim. É duro pra mim acreditar, que merece adeus no seu olhar. Eu acho que eu estou perdendo você. Diz que não há, diz que não há, me diz que eu não estou perdendo você. Diz que não há, diz que não há, me diz que eu não estou perdendo você. A gente já não fala mais de amor, você já não liga mais pra mim. E tudo que eu te faço dói, oh, 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 os que nunca me tratam assim. É duro pra mim acreditar, que merece adeus no teu olhar. Eu acho que eu estou perdendo você Diz que não há, diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não há, diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você Foi Deus que fez o céu O rosto das estrelas Fez também o seu destino para conversar com ela Fez a lua que brateia a minha estrada Muito obrigada, sorriso E a serpente expulsou mais um milhão do paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez a ser eternidade no momento de carinho Fez até o anonimado dos apelos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Fez só dos teus cabelos Foi Deus que fez o armário Que molha o teu olhar, teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão explodir-te Foi Deus que fez explodir-te Somente para amar Só para amar Só para amar Amiga Patrícia Aquele abraço Somente para amar Amiga Patrícia Vai não Não 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 vai não Foi Deus que fez o céu O anjo das estrelas Amiga Patrícia Amiga Patrícia Amiga Patrícia Amiga Patrícia Amiga Patrícia Então o anjo dos apelos Amiga Patrícia Amiga Patrícia Foi Deus que fez nascer-se Só vence para amar Só para amar Só para amar Foi, foi Deus Me unir alguém que eu não queria Forçado pela vez e a família Me arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida eu queria Pra poder viver de novo consciente E na vida um pouco livre, independente Escolher tudo, tudo o que eu quis Ser um homem, ser maduro e ser feliz Esse casamento imundo E sujo, me acabou de perder Esse sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês E só livre a liberdade chegou E aquele tempo de tortura terminou E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está de outra cor E lembrando aquela vida desgraçada É que prefiro ficar bem pra sincerada Eu não alisco contra a vida de casado Melhor sozinho que mal acompanhado Esse casamento imundo E sujo, me acabou de perder Esse sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Hoje não, meu irmão, meu irmão, tá certo Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também É minha Escreve meu nome na porta do dedo Sobra de pão sobre a mesa Você do cigarro e despeço o café Penso na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra sua tristeza Se ela também É sua Amigo, você é godal Como eu estou Se a gente ainda não se viu Ligou comigo, me diz que estou Caras e quem não dormiu Não ligo pra ela Ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se falar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se falar Quando acordar de manhã e tomar meu café Sozinha Pergunto pra tua tristeza Se ela Olha o que eu vi Carinha Carinha E serve meu nome na ponta do dedo Sobra de pão sobre a mesa Acendo o cigarro e despeço o café Penso na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra sua tristeza Se ela também é sua Amigos me perguntam Onde eu estou Se a gente ainda não se viu Liga comigo Me diz que estou Cara de quem não dormiu Não ligo pra ela Ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se falar Não ligo pra ela Ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se falar Não ligo pra ela Ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se falar Galera aí, tome Primeiro presença Meu amigo Roberto Turismo Um abraço pra vocês Luiz, seu patrão Aquele cheiro E a Gila Soraya Mesquita E esse é o pedido, meu filho Aluã, meu filho E o jardim Tua filha na calçada Sinto frio E quem passa pela sua Até me ver As cinco mãos Correm para o zinho Ocorrendo quando é o tempo Pra viver Sou mais um menino triste Que não sabe Nessa vida como vem Onde vai Eu só sinto a tristeza Que me vale Por não conhecer mamãe Nem papai Não sei Por que é que vem o mundo Desse jeito Só papai no céu É que é perfeito E sabem que eu não sou feliz assim Só sei Que a minha casa é nesse momento O cobertor de folhas e inventos E a minha também é o banco de jardim Quando as vezes eu sinto fome E sou esperto E descolo a carteira de um alguém Na verdade eu sei que isso não é certo E descendo nesses casos me dou bem Quando chega Quando chega o Natal eu também choro É que nunca um presente eu ganhei Se papai no céu Se papai no céu não sabe onde eu moro Nem também meu interesse eu mesmo sei Não sei Não sei O que é que vem o mundo Desse jeito Só papai no céu É que é perfeito E sabem que eu não sou feliz assim Só sei Que a minha casa é nesse momento O cobertor de folhas e inventos E a minha também é o banco de jardim Há meninos que encontro pela esquina Não me soltem como eu a mesma dor Não encontro é de cor e gasolina É difícil entender o que eu amo Mas um dia na estrada do perigo Encontrar-lhe na sarcenta de um motel Na noção meu corpinho incendido Todos vão saber na vida quem fui Não sei O que é que vem o mundo desse jeito Só papai no céu Só papai no céu é que é perfeito E sabem que eu não sou feliz assim Só sei Que a minha casa é nesse momento O cobertor de folhas e inventos E a minha também é o banco de jardim Não sei Não sei O que é que vem o mundo desse jeito Só papai no céu é que é perfeito E sabem que eu não sou feliz assim Só sei Que a minha casa é nesse momento O cobertor de folhas e inventos E a minha também é o banco de jardim E essa aqui é o presídio Em nome de Roberto Turismo Em nome de Luiz Fala da Mesquita Lela em peso E do presídio E da graça Deve ser seu homem Que não se nada Prefiro ser Nada Como é que eu vou pagar E sem algo que eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar Da tua mão E não poder Se levar pra casa Me cantar perto Assim da sua Porque não poder Beijar E se um dia você me chanta Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então só precisa de me esquecer E toda vez que você me disser Oi Eu vou ressortir só Oi Olha o bem Dão lindar Deste amor Deste amor E toda vez que você me disser Oi Eu vou ressortir só Oi Olha o bem Dão lindar Deste amor Eu disse eu sou seu Deve ser nada Eu prefiro ser nada O que eu vou pagar Isso é o que eu tenho aqui Me falar O que eu vou pegar Na tua mão E não poder Se levar E o que eu tô Perto assim Da sua vida Eu vou nem Pensar E se um dia você me chanta Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Sou filho Eu reabraço É esse dia Sou somente esse dia E eu não quero que aconteça Então só precisa de Coração Coração E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito me dá Deste amor E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito me dá Deste amor Se amor E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito é gritar, Deus te amou, te amou E toda vez que você me disser, oi Eu vou receber só, oi O meu peito é gritar, Deus te amou 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 Se matar o tome, se matar o tome, eu vou comer gostoso Eu não quero comer, se ninguém, eu sou não perigoso E se matar o tome, se matar o tome, eu vou comer gostoso Que velho tome que eu te dou, desculpe E se matar o tome, se matar o tome, eu vou comer gostoso Que velho tome que eu te dou, desculpe Eu vou comer gostoso Que velho tome que eu te dou, desculpe 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 Que velho tome, 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 desculpe Eu não sei se eu tenho, eu não me lembro E ele nega de se apaixonar E ele nega de se apaixonar E ele nega E ele nega de se apaixonar E ele nega de se apaixonar E ele nega Eu não consigo ver esse amor Tudo é por esse E ele nega de se apaixonar Nega de se apaixonar Nega de se apaixonar E ele nega E ele nega de se apaixonar E ele nega E ele nega E ele nega de se apaixonar E ele nega E desculpe, venha aqui desistir Me perdoe o trânsito de maluqueiro E que eu venho a largar e vou lembrar trás E na hora da goberna que a senhora consome Faz três dias eu não lupo direito Sua vida me deixou desistir Porque ela mais rara é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar a mão de casa Dona Maria, eu sou namorado a sua filha A minha desculpa da Rosaria Eu sou menina e eu desde o céu Dona Maria Dona Maria, eu sou namorado a sua filha A minha desculpa da Rosaria Essa menina e eu desde o céu Que Deus me dê o trânsito de maluqueiro Roberto, turismo A minha desculpa da Rosaria 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 Que Deus me dê o trânsito de maluqueiro De camisa larga e vou lembrar trás E na hora da goberna que a senhora consome Faz três dias eu não lupo direito Sua vida me deixou desistir Porque ela mais rara é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar a mão de casa Dona Maria, eu sou namorado a sua filha A minha desculpa da Rosaria Essa menina e eu desde o céu Dona Maria, eu sou namorado a sua filha A minha desculpa da Rosaria Essa menina e eu desde o céu Que Deus me dê o trânsito de maluqueiro 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 Falta de velhas que valem a pena Ai que você se ocorre por ser afão Esse é o corpo de pele morena Me envenenha de excitação Eu tô tentando e ninguém me segura Toma de um corpo de alcaçal Você é minha vida, minha mentira Minha mentira, meu bem e mal Meu coração bateu uma vez e tal O corpo me lhe traduz O teu pedaço, amor e pecado É o bocado que eu quero comer Meu coração bateu uma vez e tal O corpo me lhe traduz O teu pedaço, amor e pecado É o bocado que eu quero comer Rádio Polobrega Eu lendo um sonho bonito Rádio Polobrega Eu lendo um sonho bonito Pra te acordar Tenho no globo uma magia A maravilha poesia Pra nossa noite feita O nosso amor é lindo Enquanto o mar Todos rancos Carregados de paixões Somos areias e ondas Turboreto de carinho Tá o placar das praias As sensações Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar Será que eu vou Não sei Já me abri meu coração Você me deixou do céu Com aquele olhar Que que não quer Que que não quer Se o meu pensamento É ser de você Me deseja usar Tudo bem Toda manhã Quero ser teu bem Eu não sou ninguém Com o sentimento da coração Eu sou seu mal Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil Pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Teriguinha Teu amor Teriguinha Teu amor Alô, cadê só o filho do camarão? Escreve a carta onde eu já entrevi Manda recado Sempre da manhã Quero morrer Quero morrer Se você me derrubou Vem, cadê só o filho do camarão? Venirinha Meu amor Venirinha Meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar E você que só me dá um casinho Já chega amor, pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Não diga por que eu sou tão sozinho Perininha, meu amor Perininha, meu amor Perininha, meu amor Perininha, meu amor E é como você tá assim Perininha, meu amor 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 Mas só me dá um casinho Quando só me dá um casinho Mas só me dá um casinho Vai a lua aparecer Mas só me dá um casinho Quando só tá se escondendo Mas só me dá um casinho Vai a lua aparecer Ei, ei, ei Ei, ei, ei É dois pra lá e dois pra lá e dois pra lá Eu só tô Eu só tô E quem me manda de gajo De gajo Desde que abraço O que a mais piscina quer Deixa eu dar É que nem como não for nada Sai que mata minha alma Da hora de só doçar Deixa eu dar Deixa eu dar Um abraço, um pouco espinho Um beijo, um beijo em uma daqueta Agora você volta pra mim Deixa eu dar Tem um chamego diferente Tem um chamego diferente E só passa de manhã Mas tá na volta Quando o sol tá se esplomendo Mas tá na doer Olha a lua aparecer Mas tá na volta Quando o sol tá se esplomendo Mas tá na doer Olha a lua aparecer Mas tá na volta Quando o sol tá se esplomendo Mas tá na doer Olha, a lua apareceu Basta me avontar Vamos ao nós respondendo Basta me adoem Olha, a lua apareceu Mais uma canção Uma inspiração A silêncio, a sensação E você me dá Cada vez maior Essa aflição Analise bem você Veja como dói Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele que eu sinto forte Que não é bom A poeira do céu E a do bem do céu E o bem do céu O bem do céu É grande seu amor Foi da vida sem dizer Joga pra vencer Novamente com Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento Que não é bom A poeira do céu E a do bem do céu Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento Que não é bom A poeira do céu E a do bem do céu Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento Aquele vento Que não é bom Que não é bom Que não é bom A poeira do céu E a do bem do céu Que não é bom A poeira do céu E a do bem 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 do céu Obrigado.